A comunhão e a consolação trazidas pelo Espírito Santo, seja que amareçam sobre nós, de agora e para sempre, em nome de Jesus e que os adoradores do Senhor digam amém. 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 Sei que é difícil, Senhor. Sei que é difícil, meu Senhor. Eu vou gostar de você. Então, amém. Eu tenho esse ar que eu sempre quis para cumprir o teu querer, se a fé Jesus te entregou. Eu vou me entregar, mesmo sem entender. O chico que está, não vou recorrer. O chico que está, não vou recorrer. O chico que está, não vou recorrer. Eu vou recorrer. O chico que está, não vou recorrer. Eu vou recorrer. Amém. 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 Amém.